Olá, estamos em mais um Edcast, eu sou o Wagner Macedo, fotógrafo. Olá pessoal, videomaker Paulo Vitor, e hoje nós temos uma convidada especial e vou falar pra vocês, hein? Pensa numa mulher empreendedora e que ela tem uma linda história de superação. E sabe quem é? É a Fabi da Bárbara Boutique. Oiê, sou a Fabi da Bárbara Boutique, o melhor agora do Grupo Bárbara, porque a Bárbara Boutique tem Bárbara Homem, Espaço Bárbara e tem uma história bacana pra vocês ouvirem e inspiradora. Mas vamos contar muita coisa bacana. Roda a vinheta aí. Me fala uma coisa, quantos anos tem a Bárbara Boutique? Como que surgiu a Bárbara Boutique? Como surgiu a Bárbara Boutique? Chama-se Bárbara Boutique por causa da Bárbara, que é a minha sogra, que foi quem iniciou esse negócio. A Bárbara é pioneira em Bauru, em região, em trazer vestidos importados de fora do país. A Bárbara Boutique deve ter surgido há uns 40 e alguns anos atrás. Não vou falar exatos, senão vou entregar a minha idade, né? Então faz de conta que 40 e alguns, vai! E a Bárbara foi pioneira nisso. Então ela viajava, comprava vestidos de festa fora do país, trazia na mala. Olha só que doideira isso, né? Hoje a gente não imagina que isso aconteça. Hoje acontece uma importação legal, formal, em todos os trâmites, né? Ela trazia na mala, diz que numa época que o dólar era 1 por 1, olha só, e pra mim sobrou dólar a 5, né? Puxa vida, tô lascada. Época boa da Bárbara, hein? É, a Bárbara, ó, presente de sogra, isso, deixar a loja no dólar a 5. Um beijo, Bárbara. Então a Bárbara que começou pioneira, ela tinha loja na casa dela, e aí quando eu começo a namorar o Maurício, que é o filho caçula dela, isso foi em 2000, e a gente teve um relacionamento muito bom, eu e ela, a gente se entrosou e ela sempre me convidou pra ser sócia dela na loja, e eu era de outra área, eu sou da área administrativa, financeiro, não me via trabalhando com isso, não sabia nada sobre isso, e, enfim, a Bárbara insistiu por quase 10 anos, eu namorei 10 anos, e em 2010, que foi o ano do meu casamento, né? A gente com tudo certinho pra casar, o Admel dos sonhos, como toda noiva quer, casa dos sonhos, como toda noiva quer, e aquele casamento organizado, preparado, com tudo que a gente tem direito, e de repente veio um furacão aí, então aí é que nasce a Fabi dentro da Bárbara Boutique, então o que que aconteceu? O Maurício descobriu um câncer 20 dias antes do nosso casamento, então aí foi complicado, né? O chão abriu, o mundo caiu, por mais fé que a gente tenha, a gente é humano, né? E a gente sofre, e eu era uma noiva, né? Então eu me identifico muito com as noivas quando elas chegam na loja preocupadas, ansiosas, agoniadas, agora na pandemia mais ainda, né? E eu vivi isso na pele, né? Porque é uma doença que você, até você ter o tratamento, você não sabe o que vai ser, né? E aí as coisas foram se desenrolando, eu fui deixando o casamento segundo plano, e a gente se dedicou a cuidar, encontrar um diagnóstico, ele fez uma cirurgia, faltava 10 dias para o casamento, a gente estava no hospital, e tudo foi fluindo, né? E vamos fazer cirurgia, vai dar tudo certo e tal, até que nas vésperas do casamento a gente recebeu o diagnóstico de que o tumor dele era maligno. E aí foi mais difícil ainda, e olha só, teve gente que falou, mas vocês vão casar? E aí eu falo até hoje, eu falo, gente, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, né? Então vambora casar, porque vai dar tudo certo, não é? Eu amo ele, né? Não é? Eu amo ele. O amor nosso que vai curar ele. Não é? E aí a gente casou num sábado, poucas pessoas sabiam do que estava acontecendo, e logo na segunda-feira a gente foi embora para São Paulo e fazer o tratamento dele, todo o processo que ele teve que fazer para se tratar, isso já se faz 12 anos, fazem 12 anos, né? Então ele está bem, está vivo, está saudável, mas foi um baque. E aí o que aconteceu? Para ficar com ele em São Paulo, eu saí do meu emprego e fui ficar com ele em São Paulo para acompanhar o tratamento dele, a gente ficou lá por oito meses, quando a gente terminou o tratamento, a gente fez a nossa lua de mel, e aí faltavam poucos dias para acabar o ano de 2010, a Bárbara falou, olha, agora você não tem mais emprego, você vai trabalhar comigo, eu quero que você seja minha sócia na loja e nós vamos abrir uma loja, e aí é que nasce a Bárbara Boutique, ali na Otávio Pinheiro Brizola, então final de 2010, e aí que entra a Fabi nessa história toda, e enfim, sou eu. Porque tanta gente me chama de Bárbara até hoje, né? E está tudo bem, porque eu acho Bárbara um nome lindo, eu adoro a minha sogra, então não tenho problema nenhum em ser chamada de Bárbara, mas sou Fabi. Então você quer dizer, né, Fabi, vocês vieram de uma história de superação muito grande, né? Que doideira, né? E hoje vocês têm todo um... como que eu posso dizer? É superação e incerteza, né? É, você não sabe, né? Mas mesmo assim o amor prevaleceu. E é isso. E venceu, né? Melhor de tudo. E o que eu ia falar, além da loja, né, a Bárbara Boutique, vocês têm a Bárbara Noivas. É, a Bárbara... Aí, bom, enfim, vamos voltar um tiquinho pra galera não se perder. Já vai dar uns três pulos pra frente. É porque o Paulo percebe que a Fabi fala demais. É isso, ele já percebeu. E aí, bom, enfim, a gente se associou em 2010 e lembra que a Bárbara trabalhava com vestido de festa, né? Ela tinha muito... Ficava numa rua descendo, né? Ficava numa rua na casa dela, né? Tinha muito pouca variedade de vestido de noiva. Era bem pouquinho mesmo, não era... Você teve a oportunidade de vir umas três vezes na época que era na casa. É, ela que atendia a gente. Exatamente e tal. E aí, nós começamos a trabalhar juntas e eu comecei a perceber que era interessante melhorar a curadoria de noivas, né? Trazer a noiva mais pra próximo da loja. E aí, a gente foi inverter nessa sistemática e foi investindo mais na noiva. Continuamos com a roupa de festa, continuamos com a mercadoria importada, mas aí a coisa foi ficando profissional, né? E fomos trabalhando, encontrando diversas marcas estrangeiras pra trabalhar no vestido de festa. E aí, foi onde a gente conheceu a Luri, que é uma marca americana que a gente trabalha desde ali da criação da Bárbara Boutique em 2010. Começamos a trabalhar com eles nos vestidos de noiva e fomos indo. Em 2015, a Bárbara teve um problema de saúde que precisou se aposentar. E ela tá bem, tá viva, tá saudável, mas precisou se aposentar. E aí, em 2015, eu comprei a parte da Bárbara e efetivamente passei a ser a dona oficial da Bárbara Boutique. E comecei um movimento de uma nova Bárbara. Em 2017, eu faço uma mudança física, estrutural, de conceito, de marcas e nasce uma nova Bárbara. E aí, vamos trabalhar, né? E comecei a fazer uma curadoria de vestidos. Em 2017, quando nasce a nova Bárbara, eu começo a viajar pra feiras internacionais pra fazer a curadoria dos vestidos de noiva. Porque os vestidos de festa já aconteciam, né? Além da Luri, que é nossa marca queridinha, que é a primeira, né? Eu comecei a prospectar novas marcas e trabalhar com marcas do mundo afora. E aí, vamos indo, vamos indo. E estamos contando essa história e estamos vivendo, né? Conhecendo mais noiva e tal. E aí, começa a nascer. Eu sou uma pessoa, eu acho que eu tenho sangue a ver empreendedora. Eu não paro nunca. Eu tenho sempre novas ideias e eu quero sempre agregar. Ela é administradora, pessoal. É, sou administradora. Sou administradora, por isso, né? Sim. E aí, nasce, então, né? A Bárbara, já tem a Bárbara Boutique, com vestido de noiva e festa. Depois, nasce o Espaço Bárbara, que é o nosso espaço de beleza, onde a gente prepara a noiva pro dia da noiva. Recentemente, nasceu o Bárbara Homem. E vou deixar um spoiler, que tem coisa nova por aí. É isso? 2023, tem coisa nova por aí. Março, abril de 2023, vocês podem esperar. Mas eu falo uma coisa pra você. Faz 26 anos que eu trabalho com fotografia, né? E eu vejo, nos últimos 3, 4 anos, meu, o movimento que você fez com a Bárbara noiva, Bárbara Homem, Bárbara Boutique. Meu, é impressionante. Principalmente em redes sociais. É, eu vejo. Meu, é só dar a vocês em redes sociais. Ah, eu fico muito feliz de ouvir isso. Não, é bonito de ver. E fora as noivas que a gente tem fotografado juntamente com vocês aí. Meu, um arraso. Um arraso mesmo. Olha, é muito gostoso ouvir isso de um profissional como você, de uma pessoa como você, que tá nesse universo há muitos anos, né? Esse universo, pra mim, relativamente, é novo, né? Pra Bárbara era algo que já existia, mas pra mim é novo. Mas quando eu resolvi essa nova Bárbara em 2017, né? 2015, a gente começou a preparar essa nova Bárbara pra lançar ela em 2017. Eu recebi ajuda de muita gente. Eu falo que é da família Bárbara, né? Eu sozinha, eu não seria capaz de chegar onde eu cheguei e onde eu quero chegar. Então, por exemplo, quando você fala das nossas redes sociais, por trás das nossas redes sociais tá a nossa querida Tamblyn. Ah, peraí. Ah, ela é maravilhosa. Vou deixar um beijo aqui, ó, coração pra ela. Tamblyn, queremos você aqui, né? É, queremos você. Às vezes ela acompanha a gente em alguns eventos, né? Ela é incrível. Faz um trabalho incrível, né? Incrível. Eu acho que é essencial. Ela faz, né? Meu, trabalho além de ser lindo, é muito humano, é humanizado. A gente fala o que a noiva precisa ouvir porque a gente fala do amor e do coração. A família Bárbara, todas as pessoas que me ajudam na Bárbara Boutique têm esse lema. Porque eu sou assim, eu falo que a Bárbara Boutique é o meu trabalho, é o meu ganha-pão. Mas, cara, é o amor por essas noivas, por cada história que a gente escuta, por cada história que a gente partilha e compartilha, isso não tem preço, né? Então, quando vou... E é bonito de ver, porque a gente deixa transmitir isso. Quem viveu ali, quem foi uma noiva Bárbara ou quem será uma noiva Bárbara sabe do que eu tô falando. Quem foi atendida por mim, pela minha equipe, sabe disso que eu tô falando. Então, talvez seja por isso que você tenha visto tanta Bárbara Boutique em evidência. A gente vem trabalhando nas redes sociais, o apoio da Tamblyn é sensacional. Ela é uma profissional incrível, uma pessoa incrível, que nós nos tornamos amigas. e tem a equipe interna, né? A equipe interna, as minhas costureiras que estão comigo há mais de 10 anos, as minhas funcionárias. Então, assim, a gente... Uma família. É uma família. Eu falo que é a família Bárbara, né? Que se manteve na pandemia, né, gente? A gente teve uma pandemia, loja parada. Eu falo que o faturamento da roupa de festa ficou um ano e meio zero. Nossa. Zero. Eu ia te perguntar isso, meu. Zero. Se você pegar minha máquina de cartão, tem um delay lá de um ano e meio zero faturamento. Se fosse um gráfico, ia ficar assim, né? Isso. Porque eu acredito que, diferente de alguns outros fornecedores de casamento, a roupa, eu acho que é um pouco mais pra frente, né? Tem gente que começa a pagar, por exemplo, foto e vídeo um ano antes. A roupa já é um pouco mais recente, né? É, mas o dela é tipo assim, igual, tipo, ah, deu problema no buffet. O buffet se remoldou. Tem muitos que fizeram comida, marmita, essas coisas. E vocês? Não fizemos nada. Então, como eu queria fazer? Tinha a possibilidade, talvez, lá naquele início, de fazer máscara, mas aquilo não funcionava na minha cabeça. Eu falava, gente, como é que eu vou pôr uma costureira de alta costura, né, que sabe fazer o trabalho, porque não é qualquer costureira que faça um trabalho com vestido de noiva. Então, outro beijo pra minha Neuza, meu braço direito e esquerdo, a costureira-chefe da Bárbara Boutique. E quem foi noiva sabe o amor e o carinho que ela tem, e o cuidado e o respeito com o trabalho dela. E tem as outras auxiliares, que eu não posso deixar de estar, Nadir, Paula, uma galera ó, de boa. Mas é aí que eu volto a falar pra você. No meio de uma pandemia, a Bárbara estava em destaque em redes sociais. Porque eu sabe que... É isso que eu fiquei impressionado, que eu via. Porque eu vou te falar como empreendedora. Eu tinha uma loja das mãos, tinha uma pandemia, um problema mundial, que não era meu, era mundial, era de todos nós. A gente tinha medo e aí a insegurança pela nossa vida, pela nossa família, mas a gente também tinha medo e a insegurança pelo nosso negócio. Eu te confesso que a loja fechou no dia 20 de março, foi quando fechou tudo, e eu passei do dia 20 ao dia 30 de março, que é o dia que eu faço aniversário, chorando na cama. Eu fiquei 10 dias chorando na cama. Quem me conhece sabe que eu não sou assim, eu arregaço a manga e vou. Mas eu não tinha forças nem pra pensar o que eu ia fazer comercialmente, falando como empresa, como empreendedora e como pessoa. E aí, no dia 30, eu falei, não, eu tô aqui saudável, fazendo aniversário, eu tenho uma obrigação comigo e pra com todos que estão comigo, de dar essa volta por cima. Catei meu telefone, liguei para a Thumbly e falei, precisamos fazer alguma coisa para movimentar nossas redes sociais. Porque não adianta a gente ficar chorando e vendo coisa ruim, porque coisa ruim e tristeza a gente estava vendo na televisão, no rádio, no tempo todo. É o que mais tem, né? Exato. Eu falei, a gente precisa falar de amor, a gente precisa falar de coisa boa, a gente precisa falar de casamento, que é o que a gente sabe fazer. Então vamos falar sobre isso, vamos conversar com as nossas noivas. E eu acho que de uma forma, agora pensando no que você está falando, esse impulsionamento, esse trabalho nas redes sociais, até que trouxe um pouco de esperança para as noivas, né? Sim. Imagina a quantidade de casamento que não foi adiado. Eu tive 120 casamentos adiados e assim, ó, a minha relação com as noivas da Bárbara é muito próxima, porque sou eu que as atendo e elas têm o meu celular particular. Então elas têm acesso livre à minha pessoa no feriado. Ai, gente, eu deixo vocês me ligarem no feriado, mas deixa eu descansar um pouquinho. Só um pouquinho. Liga umas quatro horas da tarde. Então, assim, eu lidei com 120 noivas preocupadas, desesperadas, agoniadas. Então, assim, não foi fácil o meu emocional. Foi assim, eu tive que me apegar muito a Deus, na fé, na minha religião, nos meus pais, que foram o meu porto seguro, e no Maurício, que é meu marido, que topa tudo, que abraça tudo e que entende essa dedicação que eu tenho com o Grupo Bárbara, porque hoje não é só mais Bárbara Boutique, né? O Grupo Bárbara. E me apoiou. Então, assim, foi quando a gente resolveu movimentar as redes sociais, não parar, pra dar esse acalento e essa esperança pras noivas, porque um dia elas iam casar. A gente não sabia se era daí um mês, daí dois, daí um ano, mas elas iam casar. E outras iriam chegar. Porque esse sonho do casamento tá dentro de nós, mulheres. Tá dentro do casal, mas tá muito mais dentro da mulher. A gente sabe disso, né? Então, eu tenho noivas de todas as idades. Eu tenho noivas com 18 anos, super novinhas, e tenho noivas com 50, 50 e tantos, 60. Eu já tive noiva com 60 anos. Ó, vou te confessar um negócio. Eu tô fotografando noiva que eu fiz o batizado. Ah, ixi. Você tá vendo ela, hein, Wagner? Não conta não. Tô fotografando menina que eu fiz o batizado, meu. Cara, então foi isso. Por isso que vocês viram a Bárbara Boutique em evidência. Primeiro nas redes sociais, porque aí a loja tava fechada. A gente tinha que seguir com isso, comunicando e dizendo, ó, nós estamos aqui, estamos juntos, estamos vivos, estamos por vocês, estamos sofrendo junto, mas vamos superar tudo isso junto. E, voltando, tem um detalhe. O que tava acontecendo é o seguinte, em 2020 nasceu o Espaço Bárbara. A Camila, que é a nossa cabeleireira, Camila Ramos, me procurou e falou, eu vou montar uma sala pra fazer dia de noiva, isso e aquilo, aquilo outro. Eu falei, vamos montar aqui dentro, né? A gente já tem a noiva aqui dentro da loja, um monte de noiva me fala, ai, como eu queria me trocar aqui, porque aqui é tão bonito e tal. E aí nasceu o Espaço Bárbara. A gente começou a reforma e o quebra-quebra na primeira semana de março de 2020. Nossa! Então, na terceira semana, que é quando estoura a pandemia e tudo fecha, tava tudo no maior quebra-quebra. Tinha parede quebrada, tava um rolo aquilo ali. E eu não podia dar sequência no quebra-quebra. Enfim, não foi nada fácil. Mas a gente passou. E é assim, né? Isso serve pra gente aprender que não tem tempestade que dura pra sempre, né? Sempre vem a bonança, né? Sim. Em algum momento ela vem. Então, a gente tem que ter sabedoria, né? Saber lidar, paciência. Mas tem a ver também com o plantio. Sim. Porque a Bárbara plantou, você também. Sim, sim. Nesse tempo. Se fossem umas pessoas arrogantes, pessoas que estavam mais interessadas no dinheiro e não no sonho da pessoa, como você disse. A noiva sonha. Exato. É o sonho de uma menina. Fantasiar, né? Desculpa, colocar um vestido de princesa e encontrar o príncipe. É aquele momento. Tem um de 15 anos, ok. Mas onde vai finalizar ali é o casamento. É verdade. E a primeira coisa, quando a noiva fala, vou marcar o casamento, a primeira coisa que ela procura é o vestido. Na verdade, o que eu tenho que falar, assim, que me desculpe vocês, meus amigos profissionais do segmento de casamento, que tudo é importante dentro de um casamento. Sim. Mas eu falo assim, gente, quando você é convidado pra um casamento, o que você quer ver? A noiva. A noiva. Todo mundo quer ver a noiva. Ela é o grande protagonista de tudo, né? Ela é o centro das atenções. Não desmerecendo o Bárbara Homens, tá? Mas a mulher... Mas a mulher, meu... O homem entra... Olha que bonito. Uma hora que entra a noiva, todo mundo fica, né? Não é? Encantado. Porque é a princesa. E é isso. É o centro daquele negócio, né? Então, é sensacional, né? É muito bom. E o Wagner já deu um spoiler aí, né? Que agora tem Bárbara Homem também. Ai, gente, eu nem termino de contar a história. Uma você já conta a outra. Porque é muita história, gente. É muita coisa, né? Não, é muita história. Não tinha falado. Falou... Não, é, não. Mas o Bárbara Homem, tudo bem. O spoiler do que vai vir de novo, você não sabe. Ah, vai ter barbearia. Não, não contei, não falei nada. Wagner. Ué, mas se for um desejo dos homens, por que não? Se os noivos quiserem, por que não? Não é, não? A plenamente empreendedora, né? Ela enxerga o que as pessoas precisam e querem e faz acontecer. Você sabe que o Espaço Bárbara é muito disso, né? Tem o dedinho da Camila, nossa cabeleireira. E a Jo, nossa maquiadora, que é maravilhosa, que sempre me maquiou. E é por isso que é integrante lá do quadro, do grupo Bárbara, né? Mas tem muito eu ouvir as noivas falarem, né? Que tinham o desejo. Ah, eu queria me arrumar aqui. Ah, é tão gostoso. Ah, o espaço é bonito. Ah, vocês são tão bacanas. E aí, isso tudo fica na minha cabeça. Eu vou ouvindo o que as pessoas vão falando e aquilo fica na minha cabeça, né? E eu fico cozinhando aquilo até o momento que eu falo, bambora. Fala, que o momento certo, vamos fazer. O momento certo, vamos seguir, né? Que foi assim com o Bárbara Homem. Entendi. O Bárbara Homem, eu brinco muito, eu vou contar, né? Aí, os noivos vão saber. Ai, meu Deus. Era um segredo meu. Era um segredo meu e das noivas. Mas vou contar, né? Que os noivos... Nesse momento, você bloqueia para os noivos não ouvirem. Só deixa as noivas ouvirem. Bárbara Homem nascem assim. Estou eu lá atendendo minhas noivas e as noivas falam para mim assim. Fabi, meu noivo não quer que eu vá junto escolher a roupa que ele vai usar, o terno dele. Por quê? Ah, porque se ele não pode ver o vestido, eu também não posso ver o terno. Tem isso, né? E é gostosa essa surpresa. Porque, assim, é muito gostoso quando a noiva vê ele pronto pela primeira vez. E quando é, ele a vê pela primeira vez. Então, acho que é por isso que nasce essa surpresa deles para com elas, né? E aí, mãe, mas eu não sei o que ele vai pôr. Eu estou com medo, estou receosa. Eu estou preocupada. E eu estou ouvindo aquilo ali. As noivas questionam. Eu falei, quer saber? Vamos nascer o Bárbara Homem? Porque o Bárbara Homem dá para fazer essa conexão com a noiva. E era aí que os noivos não podiam saber. Porque o que a gente faz? A noiva, eu atendo a noiva, a noiva fala para mim. Eu queria que o meu noivo usasse isso, isso, isso e isso. Ela escolhe pelo menos três ou quatro opções para o noivo. E aí, quando o noivo vai para o atendimento dele na Bárbara Homem, que é um atendimento personalizado, com horário agendado, a gente já sabe sobre o casamento. Então, os pormenores, os detalhes do casamento. E a gente já sabe sobre o vestido da noiva. E a gente já sabe sobre o gosto da noiva. Então, a gente conduz o noivo para esse caminho, para os trajes que ela meio que pré-selecionou. Então, a gente meio que engabela os meninos. Por isso que eu falo para vocês, quem manda é sempre a mulher. A mulher escolhe uns três modelos, é esse que ela quer. E tem que ser um dos três. A gente tenta, é claro. Eu acho que não é engabela, eu acho que isso é assim, vocês acabam andando no norte também. Orientando. Orientando, porque imagina se o cara vai lá, escolhe sozinho, e aí faz errado. É porque vamos falar, né, que o homem é meio... É porque assim, o homem, o terno, eu falo eu por usar, existe uma, vamos supor, vamos pôr uma etiqueta assim, as cores têm, a camisa tem que bater com a gravata, a camisa de acordo com o terno, então não é um negócio colocar e vai. Porque daqui a uns dez anos vai falar, não acredito que eu casei com esse terno ridículo. Deixa eu te falar, você vai achar engraçado agora. Eu já estou achando. A gente pode se ferrar com isso. A gente só está contando os dois segredos mais íntimos aqui. A gente já fez casamentos, o Wagner andava com o pacote de meia preta na bolsa dele. No portador. Porque tinha noivo que era de meia branca, cara. Nossa, eu... Como é que pode? Não, sabe? A hora que o cara ajoelhava no altar, eu falei, meu Deus. Olha lá. Mizu no Nike, Adidas, eu falei, meu pai do céu. Como é que pode? Tem que ter uma orientação, não é? E tem que ter uma orientação de alguém que tenha conhecimento sobre isso, né? Porque às vezes, não sei, as outras lojas, não posso dizer pelas outras lojas, mas às vezes a loja não está olhando para o noivo como deveria olhar, que aquele é um momento único, gente. Nós trabalhamos com algo que não volta. Exato. Então, não pode dar nada errado no dia do casamento, porque, ai, deu errado, amanhã a gente faz de novo. Não, a gente não faz de novo amanhã. Tem que ser tudo perfeito, como esse casal sonhou. Então, a gente carrega uma responsabilidade muito grande. Todos nós que trabalhamos no segmento de casamento, né? Não pode dar nada errado. Então, o Bárbara Homem nasce disso, de eu ouvir essa inquietude das noivas, essa insegurança das noivas em relação aos noivos. E agora vocês me contam mais essa. Enfim, vocês que vão nos casamentos, vem de tudo, né? Então, quer dizer, eu acho que é importante a gente poder oferecer esse trabalho personalizado e pensado e do amor, né? Principalmente do amor, né? Com certeza. Fabi, me diga uma coisa. Tem alguma noiva que já deu trabalho pra vocês, assim? E como vocês contornaram a situação? Sabe me dizer? Olha, a gente tem histórias mil pra contar. Eu falo que daria pra escrever um livro. Agora, na pandemia, mais ainda, né? Porque são dois anos que as noivas tiveram que esperar. Um ano e meio que elas tiveram que esperar pra realizar o sonho. E teve noiva que engravidou e casou grávida. E aí, queria usar o mesmo vestido de quando tinha escolhido há dois anos atrás. É impossível. A genética, o corpo não permite, né? Teve noiva que engordou bastante, né? Esse foi um pormenor. E isso é um problema que a gente lida com ela sempre, né? Principalmente porque a noiva chega pra nós, depois que ela faz a escolha do vestido, ela chega pra nós pros ajustes com 20 dias de antecedência. E a nossa equipe é uma equipe gabaritada. Como eu disse, elas estão comigo há 10 anos. Eu não dispensei ninguém na pandemia. Eu mantive a minha equipe de costura firme e forte em pé, porque é uma equipe que tem que saber do que tá fazendo. E a noiva chega, às vezes, ela tá insegura. Ou toda mulher... Mulher é uma coisa louca, né? Mulher tem um... É o braço que não tá ok. É o busto que tá assim. É o abdômen que tá assado. É o quadril que tá não sei o quê. A gente nunca tá feliz. Mas é um bicho danado, né? Então, a noiva chega pra prova do vestido, a primeira prova, a segunda prova, muito insegura. E com alguns pormenores. E aí, a gente tem que saber muito bem lidar com isso, né? Acalmar a noiva, dar a segurança de que tudo vai ficar perfeito. E de que os ajustes vão ficar perfeitos. E de que as transformações ficarão perfeitas. Porque, às vezes, uma noiva escolhe um vestido que não tem manga e ela quer acrescentar uma manga. Ou ela escolhe um vestido que não tem decote e ela quer aumentar o decote. Então, vira e mexe, vocês podem ver nas redes sociais da Bárbara Boutique. Tem vários testemunhos das noivas que elas colocam. A gente teve uma recente agora, dia 16 de julho, em Bariri, que a gente fez uma grande alteração no vestido dela. E aí, ela fez uma postagem, tá? Até lá, no Rios, na Bárbara Boutique. Mostrando como era o vestido quando ela escolheu e como ficou o vestido após os ajustes. E ela, como todas, passam por esse período. Mas será que vai ficar bom? Mas será que vai dar certo? E vai dar certo, né? A gente tá aí há muitos anos, a gente tem uma equipe boa pra isso. Então... Aí entra também o bom gosto também. Sim. Porque eu, como fotógrafo, já tive algumas situações de fotografar algumas noivas aí. Meu, que o vestido não era pro corpo da pessoa. Aí, o culpado sabe quem foi? O fotógrafo. Que não fez a foto bacana? Não, não. Que não fez Photoshop. Chegou uma hora que a pessoa tava transformando o Michael Jackson. Aí eu falei, ó, não dá pra me mexer mais. Porque... Entendi. É, eu falo... Eu acho que a pessoa que tá... Não foi da Bárbara, tá? Deixa eu deixar claro. Mas é... Mas é isso que eu falo. Bom gosto. É, eu acho... Se colocar no lugar da outra pessoa. Que às vezes tem pessoas no ramo de vestido. Todo ramo. Meu, só quer vender. Só quer vender. Só quer empurrar. Não pensa no amanhã daqui a 10 anos. Eu falo pra noiva que é assim, ó. É o sonho dela, é o vestido dela, mas é o meu nome que tá em jogo. E você demora uma vida pra construir o nome e dois dias pra destruir o nome, né? Então, a gente tem que saber o que tá fazendo. Mas nunca... O meu lema é... Eu nunca passo por cima do sonho de uma noiva. Se ela tem o sonho de usar X coisa, eu vou trazer essa X coisa que melhor se encaixa nela. Que é isso. Eu não vou mudar o gosto dela, eu não vou mudar a personalidade dela, porque eu acho que a gente não pode passar por cima nem do sonho, nem do gosto, nem do desejo da nossa noiva, né? Mas eu vou conduzir ela pra melhor escolha possível. Sim. Tem uma segurança, que fique bonito. É isso. Esse caso de uma das noivas, meu, chegou na hora do brinde, o peito da noiva saiu pra fora, pra você ter uma ideia. Como é que pode mudar desse? Acho que era o vestido, tomara que caia, né? Então, mas não era. Cara, isso não é apropriado. A pessoa da loja devia falar assim, ó, vou fazer um ajuste aqui, colocar uma alça. Meu, mas não teve, ela não teve isso. É. Entendeu? Tem coisas viu. Então, ela tem coisas embaçadas. Eu tenho coisa pra contar, mas vocês devem ter coisas viu pra contar, né? Podia fazer um edcast só de vocês dois, né? A gente já viu cada coisa, meu. A gente já viu cada coisa. Eu fico imaginando. Essa da meia branca, eu achei. Não, a da meia branca ainda não é, assim, eu já emprestei meu cinto pro noivo. Puxa, cara, olha lá. Escova de dente. O cara vai falar, mas não tem escova de dente. Rapaz, eu vou lá buscar na farmácia pra você. A gente precisa do toque feminino, não tem boca. É, né? Gente, vocês falaram isso, eu me lembrei de uma história. Eu tive uma noiva que ela tava, família toda de Minas, os amigos de Minas e tal, e ela tava fazendo prova do vestido, e o telefone dela não parava de tocar, porque tava chegando gente na rodoviária, e gente de cidade pequena de Minas, então, que Bauru parecia uma cidade grande pra eles, né? E com medo, e preocupado, e ela ali fazendo prova do vestido, não dava pra ir buscar as pessoas na rodoviária. Eu falei, fica aí fazendo sua prova do vestido, que eu vou buscar seus convidados lá na rodoviária. Então, eu peguei o meu carro, fui lá até a rodoviária, busquei as pessoas pra dar essa tranquilidade pra ela. Então, quando vocês falam da escova de dente, tem de tudo, né? Tem de tudo. E a gente tá ali pra isso, né? Pra poder fazer o nosso... Isso não era o meu trabalho, né? Mas sabe o que acontece? Mas é uma gentileza, um amor e um carinho pra com essa noiva. Ela nunca vai esquecer de você, sabia? É, exato. Vai ficar, tipo, essa gratidão pro resto da vida. Então, assim, são coisas pequenas que se tornam grandes, né? Sim, sim. Quer dizer, a gente tem que pensar fora da casinha, cara, por que eu não posso ajudar? Claro. É, por que eu não posso fazer isso? Viu, começa do princípio do amor ao próximo, né? Eu sou fotógrafo. Tem fotógrafo que não tem a capacidade de eu tomar o véu da noiva. Meu, eu já ajudei noiva a colocar vestido, pra você ter uma ideia. Ah lá. Ah, precisa disso. Meu, pensa num cara que arranca véu de noiva, sou eu. Ah lá. Ah lá. Porque eu tô mais próximo da noiva. Tá vendo todos os passos do making-off? Eu tô vendo todos os passos, grampos. As noivas, você tira o véu, tranquilo. Brincando. Vem umas cabeleireiras aí, ó. Prender a calda do vestido, sabe? Rabo de vestido. Prender a calda do vestido, tipo, às vezes o cerimonialista ali tá meio que perdido, não consegue. Peraí, a gente viu. É, porque no vestido, a gente sabe onde tá os colchetinhos, a gente sabe tudo. Porque vocês tão vendo... Então chega ali, a cerimonialista tá no escuro, eu falei, não, ó, eu já vi onde tá, ó. Você puxa o véu, a hora você puxar o véu, você vai ver o que vai ficar preso, vai ser o colchetinho. Ah lá. Então é ali que você vai prender. Então, meu, por que eu não posso fazer isso? Não é? É. É, por isso que você tá aí no mercado a 20 e lá vai fumar as anos. É, a gente tem que ajudar, não é só, ah, isso só foi tal, só tô... Meu, ô, noivo, ô, vaga, pega uma cerveja, vamos lá pegar pra você na cerveja, cara? Viu, mas isso é humano, é do ser humano, a gente percebe, né? A gente vê e o meu pai, eu sempre guardo uma coisa que meu pai fala, que a humildade é a maior virtude do ser humano. Então, assim, a gente, nós somos todos iguais, né? Então, por que não ajudar o próximo? É tão bom você poder ajudar alguém e sem esperar nada em troca e sem divulgar que está ajudando. Isso é o mais sensacional. É você fazer quietinho a sua parte e vambora, né? E vamos seguir. Porque, assim, a gente não precisa divulgar. É. Quem vai falar, puta, ó, o Wagner, nossa, ele me ajudou nisso, a Fabi me ajudou nisso, a Fabi foi buscar meus convidados, a gente não precisa. É. A gente não precisa se vangloriar com as coisas. Entendeu? Eu falo, o que é acreditado, quando você faz a outra mão, não precisa saber como que é. Ah, não sei como que é. É, tem um ditado isso daí. Suspeito. Mas a gente não precisa ficar sabendo. Como é que é, Paulo? Conta pra nós. Eu não sei esse ditado. Não, tipo assim, ah, eu estou ajudando uma outra pessoa, não preciso ficar falando, eu estou ajudando. Meu, é o seu coração nisso. É isso. Quando a gente coloca o coração no negócio, meu, é só sucesso. É verdade. A gente vai tomar marretado, vai ter dificuldade. Cara, mas faz parte. Problema a gente tem, né? Como tudo, né? Ah, com certeza. Você sabe que, a gente falou que problema a gente tem, eu sempre ouço das noivas assim, ai, mas o seu trabalho é muito legal, porque eu faço toda a curadoria da Bárbara Boutique, né? Eu compro os vestidos, escolho os vestidos fora do país, em feiras internacionais, né? Esse ano eu já fiz duas, vou agora em mais uma, então eu estou sempre viajando. Recentemente você estava na Argentina, né? Na Espanha. Não, eu mandei mensagem para ela. Ah, eu estou na Espanha. Eu vi que você estava fazendo algumas lives. É, a gente divulgou um pouquinho o que está acontecendo lá, né? As noivas querem saber os bastidores, como é que é feita essa escolha, né? Deixa eu te perguntar. Já aconteceu de a noiva ir até a Bárbara Noivas e falar assim para você, ah, já que você vai na feira, traz um vestido para mim? Já, já aconteceu. E você traz aquele vestido específico para a noiva. Gente, foi sensacional, você me fez lembrar assim de uma, eu acho que foi em 2018 ou 2019, não sei a data exata, tinha uma noiva que tinha escolhido já o vestido dela para casar e a feira é feita em abril. Toda a mercadoria que eu escolho em abril só fica pronta nas fábricas em setembro e depois eu começo o processo de importação e chega na minha loja em novembro, né? Então, vai quase um ano aí para o que eu escolhi chegar para eu trabalhar a noiva do ano seguinte. E eu estava fazendo a escolha em uma das fábricas que eu trabalho e fiz uns vídeos e uma live e uma das noivas assistiu e falou, eu queria esse vestido que você mostrou e ele não estava no meu pedido, é muito legal isso. E aí eu incluí ele no pedido e o casamento dela era só no final do ano e ela falou, Fábio, você comprou o meu vestido? E eu fiquei meio fazendo surpresa. Suspense, né? Suspense, porque às vezes a importação demora, né? Às vezes a importação segue bonitinha, a documentação está toda correta, a liberação é rápida. Às vezes tem algum pormenor, que me lembre de contar que esse ano eu tive um pormenor com a minha importação em função da guerra, né? E aí, então, às vezes a importação demora um pouco mais, porque às vezes tem algum pormenor. E eu não falei para ela que eu tinha comprado o vestido, mas eu comprei. E aí o vestido chegou e logo já era o tempo dela começar a fazer as provas. E eu falei, ó, vamos marcar a primeira prova do seu vestido. E aí ela veio toda feliz com o vestido que ela já tinha escolhido. Mas quando eu falei para ela, deixa eu te mostrar uma coisa. E eu tirei do pacote o vestido novo. Ela enlouqueceu. Essa menina vibrou e pulou. Amanda, de garça, querida. E foi muito legal isso, sabe? Então, quando eu estou na feira escolhendo os vestidos, eu faço, sim, live, enquete. Eu mando para elas as fotos para elas me ajudarem na escolha, né? Que legal. Porque eu faço a feira, trabalho com marcas estrangeiras importadas para tentar ter aquilo que elas veem lá no Pinterest, né? Mas a ajuda delas é sensacional, né? É, porque quando a noiva procura, ela quer exclusividade. Sim, ela quer o diferente, né? A noiva não quer, não quer esse vestido do mundo casou. Ela quer algo diferente. Ela quer ser única, né? Sim. Quer ser única. Sim, sim. Mas já aconteceu de chegar uma noiva e falar assim, eu quero um vestido igual ao que fulana casou? Já. Já também? Já, eu quero o vestido da fulana. A noiva chega, ela está acompanhando as redes sociais da loja, está acompanhando as postagens e aí determinada noiva chamou a atenção dela e aí ela chega e ela fala, eu quero o vestido dessa aqui, ó. Já aconteceu e aconteceu dela casar. Já aconteceu, eu tive uma garota de Botucatu, foi muito legal, a Marielle, e ela me encontrou antes de vir para o atendimento dela num lugar e ela me falou, olha, eu queria, eu não ligo muito para vestido. Eu já tive também noiva que falou, olha, a única coisa que eu não gosto do casamento é o vestido. E aí no segundo vestido chorou, né? Então, enfim, tem histórias mil. E a Marielle me falou, olha, eu não ligo muito para vestido, mas eu tenho um vestido salvo do Pinterest e eu queria saber se eu consigo encontrar. Gente, quando ela me mostrou a foto, era um vestido que eu tenho na loja. Eu falei, eu tenho esse vestido, você tirou do meu Pinterest? Ela falou assim, não, tirei do Pinterest normal. Estava olhando e apareceu para mim. Falei, pois eu tenho. Amanhã, quando eu te atender, eu vou te mostrar ele. Gente, é sensacional. E por que eu tenho, por exemplo, um vestido como esse? Porque a minha curadoria é feita toda, pensada no diferente, com fábricas internacionais e diferentes. Eu busco o que tem de mais longe. E aí o perrengue que eu pedi para você não me deixar esquecer de contar tem a ver com isso, tem a ver com a guerra. Eu trabalho hoje com cinco fábricas ucranianas e aí, né, então todo esse processo, escolhe na feira, compra, paga 50% dos vestidos. Aí, quando eles estão prontos na fábrica, paga os outros 50% e começa o processo de importação, que demora de 40 a 60 dias. Então, né, todo um capital investido antes e isso e aquilo. E eu já trabalho com essas fábricas da Ucrânia há um bom tempo e aí esse ano a guerra, né, e aí como é que fica? Eles se atrasaram na produção, a produção se atrasou em função da falta de matéria-prima por causa da pandemia, né, a gente está tendo dificuldade para chegar à mercadoria, está tudo com atraso. E aí, quando essa mercadoria finalmente estava pronta para vir, estoura a guerra. Nossa. E aí não podia sair os vestidos da Ucrânia, né, porque não saía nenhum produto via aéreo, né, para fazer a importação e tal. Então, assim, não bastou ter que viver 20, 21 a pandemia e o 22 eu participei de ter que viver esse problema da guerra. Toda a tensão, né. O sofrimento meu é igual de todos, né, porque a gente está vendo perdas e pessoas e famílias, mas eu tinha um sofrimento além que era esse vestido vai chegar, não vai chegar, como vai chegar. E aí você tem que... Mas chegou. Chegou, chegaram todos. Você tem que lidar com isso e também com a insegurança da noiva, né. É, e graças a Deus eu não tinha nenhum vestido desses que estavam por vir prometido para ninguém. Eu normalmente não gosto de prometer nada para ninguém, né, eu prefiro alugar o que eu tenho dentro da minha loja. Você gosta de fazer surpresa, hein. Eu gosto de fazer surpresa, mas não gosto de fazer promessas. Viu, mas você é uma mulher muito empreendedora, hein. Cara, eu... Modéstia à parte, eu tenho orgulho de mim. É, eu falo, durante a pandemia surgiu... Espaço Bárbara. Espaço Bárbara. Aí, pós-pandemia, né, tipo, onde todo mundo está se levantando, você já vem e lança o Bárbara Homem. O Bárbara Homem. E tem coisa nova para 2023. E já tem mais novidade pós. Mas eu não vou contar. Eu não posso dar spoiler, eu só posso dizer que as noivas vão ficar enlouquecidas com a novidade que vem. A gente desligar a câmera, você dá uma... Eu conto. Depois que desligar a câmera, eu conto. Ah, tá bom. Beleza. Eu vou fingir que desligo. E nesses anos de Bárbara, quantos casamentos você tem uma ideia? Nossa, sim. Desde quando eu assumi, né, em 2015, quando efetivamente a Bárbara Boutique passa a ser minha, né, eu acho que para mais de mil. Caramba. É muita noiva, né? É noiva. Não, e é engraçado, porque assim, eu tenho algumas que ficaram marcadas, né? Todas ficam no meu coração, mas algumas ficaram na mente, como essas histórias que eu contei para vocês, né? Algumas a gente leva para casa, né? Algumas a gente leva para casa. Eram amigas. E algumas a gente tem amizade até hoje. Isso é tão gostoso, né? Isso é muito gostoso. E eu estou velha como o Wagner também. Já tem menina que eu vesti debutante e agora estou casando. Então, não estou tão velha quanto ele, mas... Esse relacionamento que a gente tem com o casal, cara... É bom, né? Viu? Eu não consigo em churrasco nenhum de vocês, cara. Ah, é, né? Todos convidam ao meu churrasco. Ó, a gente vai fazer um churrasquinho aqui, vai. Convido o fotógrafo. Cara, nunca consegui. Porque está sempre trabalhando. Sempre está trabalhando. Tem que fazer churrasco de segunda. Tem que fazer churrasco de segunda. Tem que fazer churrasco de segunda. É, 2023, faça um churrasco de 2022. Faça churrasco de segunda. Segunda, quinta, eu estou livre. Segunda e quinta? Segunda e quinta. Ah, é? Eu posso qualquer churrasco, mas sexta já embaça, né? Aí não tem mais jeito. Não, então. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Se você quiser fazer suspense, que a gente já viu que você gosta de um suspense, você pode fazer. Mas, ó, a Bárbara vem de muita superação. Eu estou falando bastante superação porque você reflete isso. Sim. Você estava para se casar. Não só da Bárbara, mas... Pessoal também, né? Estava para se casar, passou por uma turbulência gigante e foi firme, né? Você está vindo aí e já deixou um spoilerzinho que tem novidade ainda para 2022, 2023. Mas você pensa em falar assim, agora eu vou ficar quietinha ou... Não, eu nunca vou ficar quieta. Já está querendo aposentar. Não, não, não é querendo aposentar. É que, tipo, é uma mulher empreendedora demais. Eu não vou ficar quieta nunca, sabia? Porque quando eu fico quieta me falta alguma coisa. E é por isso que fica nascendo vertentes e braços do Grupo Bárbara. Porque eu fico prestando atenção no que o mercado está em falta, no que está faltando no mercado. Ou eu fico prestando atenção no pedido e no desejo das minhas noivas, das minhas clientes. E é uma inquietação minha, pessoa física, né? Eu sou empreendedora, eu não consigo parar. Eu estou sempre inventando alguma coisa nova. Sempre bolando. Então, tem um projeto para 2023, que é um projeto grande, né? Que deve acontecer em março, abril. E 2024 tem outro projeto, que é um pouquinho menor. Então, eu dou uns pulos grandes. Eu falo que esse de 2023 eu estou subindo três degraus da escada num pulo só. Rapaz, ela é I e em. I de imperativo e em de empreendedor. É isso aí. Nunca pensou em franquear, não? Não passou ainda pela minha cabeça, mas planta a semente. Planta a semente aqui na minha cabeça, pronto. Eu já vou embora daqui a pouco. Porque, sim, o Bárbara hoje, esses empreendimentos ficam em Bauru. Sim, todos em Bauru. Nunca pensou, tipo... Eu já pensei em expandir para outras cidades. Mas aí, como eles nascem os braços, eu acho melhor fortalecer todos os braços, né? Porque a veia central é a Bárbara Boutique, que são os vestidos de noiva. Aí, a gente tem a linha de festa, os vestidos de festa. A gente tem o espaço de beleza. E a gente traz o masculino, né? 23 tem alguma coisa a ver com comida. Ai! Enfim... Eu estou tentando jogar uma sementinha para ver se sai. Então, assim, eu já pensei, sim, em expandir para fora. Mas, ao mesmo tempo, eu recuei, resolvi fortalecer o que eu tenho aqui para depois, talvez, ir para fora. Mas, quando a gente é bom em um negócio, você pode ir em qualquer lugar que as pessoas vão atrás. É verdade. Às vezes, a gente fala, ah, vou montar um cara. Eu já tive. Já pensei, não, vou montar em Bauru, vou montar em tal lugar, vou montar em Botucatu. Eu falei, meu... É, e hoje você já é assim. A gente trabalha com o coração, a gente trabalha... Certo, meu, as pessoas buscam a gente onde a gente for. Porque você sabe que você está me falando algo junto com o que você está me falando e me faz pensar assim, por exemplo, abrir uma unidade da Bárbara em outra cidade requer o dobro do estoque, o dobro das pessoas. Eu gosto de estar muito presente em toda a operação, em toda a logística, em tudo. Eu gosto de saber tudo. Tudo tem que passar pelas minhas mãos. Eu sou centralizadora, preciso começar a soltar um pouquinho mais, mas é porque eu não quero perder nunca o padrão e não quero perder o amor, que é o nosso lema principal, o amor e o carinho, primeiro, antes do negócio. E aí eu fico pensando, que nem eu tenho noiva de tudo quanto é lugar que você imaginar. Por exemplo, eu tenho noiva em São José dos Campos. Eu tenho noiva... Já casei noiva da Bahia, que veio da Bahia, que escolheu o vestido e voltou a casar na Bahia. Eu tenho recente uma noiva que veio de Ribeirão, vai casar em Ribeirão. Outra de São José dos Campos. A região toda eu tenho noiva. Então, tem vindo noivas de fora. Tem uma do Mato Grosso. Que legal. Então, assim, talvez não seja necessário montar unidades em outras cidades, porque se eu estou fortalecendo a minha unidade aqui, e aí o spoiler de 2023 vem de novo, eu vou para um espaço muito maior. E aí, quando eu vou para um espaço muito maior, eu posso agregar outras coisas. Então, eu acredito que talvez dá para esperar essa expansão de franquias aí, ou de novas lojas em outros lugares. Mas aí não vai ter a Fabi nas outras. Pois é. É isso que eu falo. Olha só como é algo que as coisas repetem. A Bárbara é sua sogra. Sim. Por que ela sempre deu certo o negócio dela? Porque ela sempre esteve à frente. Exato. Ela sempre tratou as pessoas com amor, com carisma dela. Sim. Sim. E ela passou o cajado para você. É verdade. Passou a história dela para você. Ela deve ficar muito orgulhosa. Por isso que está indo meio orgulhosa. É, isso que eu ia falar. Porque ela está vendo todo esse crescimento. Até repique. Sério. Cuidado. Eu falo que ela foi uma ótima professora. Tudo que eu sei hoje sobre o meu trabalho foi fruto do que ela me ensinou. E eu falo assim que ela foi uma ótima professora. E ela foi professora. A formação dela é professora. E eu fui uma boa aluna. Então, eu acho que é um conjunto das duas coisas. A pessoa querer ensinar e a outra querer aprender e fazer dar certo. E aí você caminha. Mas o que você falou é pura verdade. Aí não tem a Fabi. Porque eu vou te confessar. As noivas que me conhecem e que foram atendidas por mim. Sendo elas noivas bárbaras ou não. Porque às vezes uma noiva é atendida por mim. E o vestido dela não está na minha loja. E ela não se apaixonou. E ok. É uma questão de apaixonar pelo vestido. Então, a gente sabe disso. Elas me mandam mensagem. Falam, Fabi, olha, meu vestido não estava na sua loja. Mas eu queria levar você junto comigo. E aí como é que faz para multiplicar a Fabi? Ainda não dá para clonar a Fabi. É isso que eu falo. Onde você for, vai ser sucesso. O pessoal já vem de fora. Já vem de São Paulo. Vem da Bahia. É verdade. Eu falo, quando eu comecei um estúdio, todo mundo falava assim. Não, não vai dar nada. Porque é um lugar ruim. É um lugar, uma rua morta. Foi onde eu comecei. Hoje eu passo na frente e falo, onde tudo começou. Está lá. Tudo começou. Onde todo mundo falava que não ia dar certo. Eu falei, vai dar. Porque eu sei a pessoa que eu sou. Eu sei o meu coração. Eu sei tudo o que eu plantei um dia. E eu não deixei de colher. E é isso, né? É isso. Falo, quando a gente sabe quem a gente é, nunca vai faltar. Numa pandemia, meu, foi um dos maiores crescimentos nossos também foi uma pandemia. Muita gente fala, nossa, como foi? Cara, a gente só cresceu. Olha lá. A gente, a cabeça nossa abriu. Vocês se descobriram e se reinventaram. Sim. E às vezes as pessoas até... Eu acho que isso vem muito do ser humano. Acabo aqui falando. Ah, o Estúdio A tinha um monte de funcionários. E foram saindo e tal. Eu falo, hoje a nossa produção é eu e o Wagner. Eu falo específico para casamento. E vai... Mas assim, a gente faz com muito amor. Antigamente a gente fazia 80, 90 casamentos por ano. Hoje, é 15 casamentos por ano. 15, 2022, 15, 2023. Mas a gente faz com maestria, com mais excelência. É uma... Mudou. Vocês fazem com menos correria. Menos correria. Vocês fazem melhor, né? Vocês se dedicam mais. Porque assim, a correria... A gente tem um trabalho bacana, mas a gente também tem perrengue. Sim. Eu também tenho problema. Quando o meu volume aumenta demais, eu também tenho os pormenores do vestido que não ficou pronto. No time que tinha que ficar, acaba atrasando ou algum detalhe, né? E quando vocês conseguem fazer isso, vocês conseguem fazer melhor e selecionar. Sim. Você seleciona aquele cliente que tem o perfil do seu negócio, né? É isso. Por exemplo, a Bárbara Boutique não é o maior volume de unidades. Mas ela tem um ticket médio muito melhor do que muitas lojas. E é isso que eu quero. Eu não quero 50 noivas por mês. Eu quero 20 noivas com o mesmo faturamento da loja que faz 50. É isso que faz sentido. Não adianta você ganhar dinheiro e depois ter que gastar em remédio, né? É por isso que eu venho numa construção do nome, da marca, do status, né? Eu venho construir. É uma construção mesmo. Por isso que você fala que você vê. Eu venho construindo o nome, o perfil de noiva, o perfil da minha loja, a linguagem que a gente vai conversar com elas. Tudo isso a gente... Sem perder a essência, né? Porque é o que você falou. A gente espera uma dona de loja montada. Meu marido fala isso. Você tinha que chegar naquela loja no salto. Na hora que você abrisse a porta da loja, o seu perfume tinha que exalar pra todos. Eu falo, isso... Não vai ser eu. Não sou eu. Não nasci pra ser madame. Essa gente como a gente me aproxima das pessoas e é a minha essência. Mas também eu tenho que ter uma postura. Eu tenho, né? Eu também... Porque se eu atendo uma noiva que tem um ticket, sei lá, que gasta 20 mil reais num vestido de noiva, ela também não quer uma idiota atendendo ela. Ela quer alguém que saiba do que está fazendo e do que está falando, né? E que converse com ela de igual pra igual, que tenha sabedoria, mas sem perder a essência e a humanidade. Mas quando a gente domina o nosso produto, meu, a gente fala... Como? Meu, eu falo com um chinês sem falar inglês. Meu... O Wagner tem o dom. Eu desenrolo com qualquer pessoa. O Wagner, ele fala inglês e de trás pra frente ao mesmo tempo. Eu já tive a oportunidade de fotografar nos Estados Unidos. Meu, chegou uma hora que eu estava trocando ideia com o pai do noivo lá. Entendi ela, mas desenrola. Desenrola, né? Desenrola. Não, é isso que eu falo. Eu, às vezes, a gente tem casos de trabalhar com chinês. Meu, desenrola, eu não tenho. A coisa vai. Não, eu vou ter medo de quê? Nada. Você sabe do que você está fazendo. Eu sei o que eu estou falando. Eu jamais vou querer falar algo que eu não entendo, aí eu vou enroscar. Porque a mentira ninguém consegue sustentar. Exato. A verdade não precisa de defesa. Então, quando a gente sabe de quem a gente é, meu, é só alegria. É isso aí. E não é difícil. Não? É gostoso, né? Com certeza. Eu trabalho bastante, respiro o trabalho, mas é gostoso, eu gosto. Então, quando vocês falam, você vai parar, não vou. Eu fico sempre inventando alguma coisa. Isso me move. Até brilhou de dar, né? Isso me move, gente. Me move. Legal. Que beleza. Fabi, agora, como uma mulher empreendedora que você é, se tem alguma coisa que você queira falar, tipo um conselho, alguma coisa para as outras mulheres que querem empreender assim como você, mas às vezes tem um pé atrás. Olha, eu vou deixar. Eu quero dizer algo do meu coração, do que eu sinto realmente de verdade, e não só para outras mulheres, e sim para outras pessoas, sejam elas mulheres, meninas, homens, rapazes, que estão começando o seu negócio, a sua carreira. Eu quero dizer que é difícil. Que não é fácil. Que não é do dia para a noite que a gente colhe frutos. Que é um plantio. Que é colocar semente, semear, aguar, para depois esse plantio render os frutos. E que vai ter momentos, e que terão pedras no caminho, que a gente vai tropeçar, cair, ralar o nariz, chorar e falar, eu não vou conseguir. E, de repente, você respira e fala, eu vou porque eu acredito no meu negócio. Porque empreender nesse país nosso não é fácil. É todo dia enfrentar um novo desafio e acreditar no sonho. Então, assim, é mais dizer, acredite no seu sonho, trabalhe por ele, mas trabalhe incansavelmente. Porque se você acha que você começa um negócio, e trabalha um tiquinho, e depois já está lá deslanchando, não é assim. Em nada, em nenhum segmento da nossa vida. Eu tenho algumas pessoas em torno de mim, começando os seus negócios, e eu sempre falo, gente, olha, o que eu posso dizer é, eu tenho uma história aí. Desde 2015, eu venho batalhando essa história. Então, se hoje vocês veem a Bárbara Boutique, o Grupo Bárbara Caminhando, é porque a gente vem batalhando. Então, assim, não desiste. Continua. persevera e foca e vai. E faz com amor. E faz com amor que vai dar tudo certo no final.